Olha só, meus amigos, isso aqui é igual melancia, tu não consegue comer tudo sozinho. E o que eu vou fazer agora? Vou dividir esse caixa aqui em quatro pedaços, quer ver? Ó, meus amigos, eu vou tirando e já vou botando aqui na grada, quer ver? Então, meus amigos, como o buchá não é muito doce, né? Eu não gosto de oferecer para as pessoas, porque às vezes as pessoas não gostam, né? E daí pegam, às vezes, né? Enfim. Aí eu boto aqui na grada, quem quiser pega, né? E quem não quer, daí deixa, né? Ó, esse aqui deu maior um pouco, ó. Ficou um pouco maior. Mas só, meus amigos, olha a quantia que caiu no chão aqui, ó. Só de cortar os caixos, ó. E, amigos, ó, então hoje eu botei aqueles quatro lá embaixo, né? Dividi um caixo em quatro, quatro pedaços. E amanhã eu vou botar esse aqui, ó. Porque senão cai tudo no chão e vai tudo fora. Então eu sempre faço isso, né? Então amanhã vai esse aqui, ó. Ó, amigos, ó. E daí, às vezes, as pessoas cruzam aqui e ficam olhando, né? Se é que pega ou não pega. Aí eu escrevi isso aqui, ó. Pode pegar. Ó, amigos, ó. Então ficou assim, ó. Aí, ó. Fica aqui, ó. Quatro caixinhos, ó. Quatro pedaços. Escrito pode pegar. As pessoas cruzam na rua aqui, dão uma olhada. E pegam e levam. É isso aí, amigo. Então vamos... Quem tem muito, divide com quem tem menos, né? Quem não tem. É isso aí. É isso aí.